Sucesso, bota, bota aí, forró de qualidade Mais uma vez, o qualidade vai mostrar como uma A mulherada ainda só vai conseguir Forró de qualidade O rabetão pra cima, o rabetão pra baixo E o cacauco, o cacauco, o cacauco, o cacauco E o cacauco, o cacauco, o cacauco E o cacauco, o cacauco, o cacauco, o cacauco E o cacauco, o cacauco, o cacauco, o cacauco E 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 o cacauco, o cacauco, o cacauco Seio de shortinho da você como se faz Senta no colo do pai Senta no colo do pai Senta no colo do pai Com o rabetão pra cima Com o rabetão Abaixo de um papão Com o pimentão Com o rabetão pra cima Com o pimentão Com o rabetão pra cima Com o rabetão pra cima Com o rabetão pra baixo Já tem me ver com você, Fortaleza Para o Ederson Ferreira Quero tudo, Omni Equipe, eu sou por você Então, aí vai É tudo, Omni Ha, ha, ha Forró em qualidade Ali, seu porto Ali, seu porto Tchou, 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 tchou Eu sou as balanças, a balança Eu sou o que dá senha de Eu sou quebrar, eu sou quebrar Eu sou quebrar, eu sou quebrar Eu sou quebrar E Candestero Eu sou quebrar Jornal Isso Se daqui, se daqui, se daqui Se daqui, se daqui Se daqui, se daqui, se daqui Os empregados Eu já falei Pode ser também Não me for Alô, que mora no pão do sol Gigante, pão doce Fora meu parceiro, Rodrigo Só que ele me puxa E a sua família A sua família E só pra pra um É o que? É o que? Fica louquia E tu vai ser todo No colo do sol Doce, doce, doce Doce, doce, doce Doce, 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 doce Doce, 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 doce Doce, 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 doce Doce, doce, doce Fica doide E tu vem Agora me folhado Inscreva-se Sedegui, 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 sedegu Estou positiva Diretamente das arábias pro Fábio Spar O Mar, o Mar, o Mar e o Mar E como já falava, não entendia nada Essa doença hoje ela continua Música Música Ela faz a bosta Ela gostava de estar mexendo E a maçada não está entendendo Música Diego, Barbosa, Vitória e Fortaleza Não pedia nada A seleção que ela continuou Música 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 Tu quer swing tomar, tu quer forró lá e lá e Forró de qualidade, o sorroseiro amarra Tu quer swing tomar, o sol dado de forró Forroseiro dansa o swing É melhor Forró de qualidade, o sorroseiro é a primeira É no balanço da santofa que começa o forró Que eu tô com esse legado do canhão O swing é nomado Corrozeiro, doçam, barrigando e namorado Que eu tô com esse legado Que eu tô de novo agora O swing é nomado Corrozeiro, doçam, barrigando e caparando Tu quer swing, toma Tu quer porra, lá e lá e Forró, tu quer ligar, eu sou roseiro, vai atrás Tu quer suízo, tu quer porra, lá e lá e Forró, tu quer ligar, eu sou pô, tu vai atrás É o balanço da sopô, que começa o forró Eu tô me suigado, e tô de cor, eu tô Que o porrozeiro dessa riqueira É o balanço da sopô, que começa o forró Eu tô me suigado, e tô de cor, eu tô Que o porrozeiro doça, ninguém fica parado Tu quer suízo, tu quer porra, lá e vai Forró, tu quer porra, eu sou pô, eu sou pô, eu vou atrás Tu quer suízo, tu quer porra, eu sou pô, tu quer porra Amanhã, aliás, mais tarde, lá no Jota Sopa Entre, entre os elementos, Jota Sopa do Perimento A receta, a sexta parra, do ídolo Desde o cantor, tem forró de fronte Gachão, gachão E a mulher chegou fazendo aquele amor Gachão, gachão E eu correndo perdoa Gachão, gachão Eu desliguei meu celular E de cabelo Gachão, gachão Gachão, gachão Gachão, gachão E a mulher chegou fazendo aquele amor Gachão, gachão Era a mulher pra todo lado E eu correndo perdoa Gachão, gachão E a mulher chegou fazendo o amor Gachão, gachão Olha aí Mais tarde, na sexta parra do ídolo Desde o cantor, o arra de fronte E o sosseu de um apote sem Eu desliguei meu celular E de cabelo feijada Hoje a barra vai ser de barulho E voltada no meu canal Pra jovem eu subir Quando eu subir, que chame Eu desiguei meu celular Eu já tava, eu já tava No meu cavalo, tô vendo o pico Quando eu subi, o grito não cheguei Cachão, cachão E a mulher chegou pra gente ver Cachão, cachão Era mulher pra todo lado e eu correndo Cachão, cachão E a mulher chegou pra gente ver Cachão, cachão E eu correndo, perdoou Corrido, perdoou Corrido, perdoou Corrido, perdoou Olha, pegado no suelo, enganada vida Sucesso E nisso, vamos passar ali Carajado no Guilherme